Quando me encontro distante do lar Lembro da esposa que saudade dela Sinto vontade então de regressar Chego a pensar que não vivo sem ela E finalmente eu volto pra casa Com muito amor e carinho pra trás Mas o cenário é bem diferente Fico nervoso e tão descontente Quero de novo pra rua voltar As nossas vidas são vidas Sem vida e sem razão Vivamos curtindo a dor da desilusão Assim a vida nós vamos levando Passam os dias, são todos iguais Pois a rotina é sempre a mesma Briga-se um e outras coisas Mas eu não entendo o que me acontece Se estou pagando algum mal que não fiz Ou que era pouco e aos poucos sumindo Se lá na rua eu vivo sorrindo E no meu lar eu sou tão infeliz As nossas vidas são vidas Sem vida e sem razão Vivemos curtindo a dor da desilusão E no meu lar eu sou tão infeliz 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 E no meu lar eu sou infeliz Obrigado.